expressa a tristeza com derrota do Cruzeiro e deseja que o desempenho do primeiro tempo não se repita. Neste sábado, o Cruzeiro enfrentou sua primeira derrota sob a liderança do técnico Fernando Seabra, perdendo por 3 a 0 para o Atlético na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado adverso se desenhou já no primeiro tempo da partida. Após o jogo, o técnico Seabra falou sobre a performance insatisfatória da equipe no início do jogo. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo do esperado, principalmente em termos de agressividade. Estivemos mentalmente lentos, menos agressivos, permitindo ao Atlético explorar jogadas em que são fortes e que possuem qualidade, apesar de estarmos preparados. Infelizmente, não conseguimos reagir adequadamente durante o jogo. É essencial aprendermos com esses erros para evitar que esse tipo de atuação no primeiro tempo se repita, declarou o treinador. Seabra também destacou a reação positiva do time no segundo tempo, enfatizando que essa deve ser a postura desde o início do jogo, independentemente se a partida ocorre em casa ou fora. Quanto a ajustes para os próximos jogos, Seabra mencionou que é prematuro fazer grandes mudanças, mas confirmou que já estão sendo tomadas medidas para aprimorar habilidades específicas dos jogadores. É cedo para grandes mudanças, mas já estamos trabalhando para melhorar aspectos específicos de certos jogadores. Por exemplo, a substituição do Zé e Valdo, tem como objetivo desenvolver certas habilidades para que ele possa retornar mais fortalecido. O Palacios vem se destacando nos treinos e por isso foi incluído na equipe, enquanto o Gasolina foi retirado para focar em áreas que precisam de melhoria, explicou Seabra. O técnico concluiu reiterando a importância desses ajustes, considerando o calendário apertado e a necessidade de proporcionar aos jogadores tempo adequado para treinamento e desenvolvimento. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino das notificações, deixe a sua opinião nos comentários, um abraço a nação celeste.